Segundo o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Passos tem a gasolina e o etanol mais baratos de Minas Na última pesquisa realizada entre os dias 8 e 14 deste mês A gasolina comum estava com preço médio de R$ 4,74 Com preço máximo de R$ 4,99 E o mínimo em R$ 4,59 Já o preço médio da gasolina aditivada em Passos é de R$ 4,83 Em relação ao etanol, o combustível é comercializado com preço médio de R$ 3,73 Com máxima de R$ 3,99 e mínima de R$ 3,59 No diesel, o preço médio em Passos é de R$ 6,11 na versão comum E de R$ 6,35 na versão S10 Entre os municípios pesquisados, o óleo diesel comum mais barato do estado Foi encontrado em Lavras, com preço médio de R$ 5,20 Na versão S10, Guaxupé lidera o ranking do preço médio mais em conta Com R$ 6,07 de média Esta pesquisa de preços realizada pela ANP Foi feita nos 40 principais municípios de Minas Como Belo Horizonte, região metropolitana Divinópolis, Formiga, Campo Belo Guaxupé, Lavras, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, dentre outros Outro destaque da pesquisa na cidade de Passos é em relação ao preço do gás de cozinha O preço do botijão de 13 quilos apresentou um preço médio de R$ 96 Se destacando como um dos municípios com menor preço da região O preço do botijão é em relação ao preço da região